Olá, muito boa tarde. Esta é a última edição do dia do CNN Mercado. Na super quarta de manutenção dos juros lá nos Estados Unidos, o dólar no Brasil caiu 0,16% e fechou o dia em R$ 4,93. A Bolsa Paulista, que chegou a subir mais de 1%, perdeu força como reação à decisão do BC americano. Lá nos Estados Unidos, os juros foram mantidos, exatamente como esperado. E o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, anunciou os juros no intervalo entre 5,25% e 5,5%. O comunicado divulgado depois dessa decisão indicou que a hipótese de alta dos juros está descartada, mas talvez ainda seja cedo para falar em corte da taxa. O FED indicou que os dados de preço de inflação sinalizam um melhor equilíbrio dos riscos, mas ainda não é apropriado reduzir os juros até que haja maior confiança de que a inflação está caindo de forma sustentável para a meta de 2%. O presidente do FED, Jerome Powell, avaliou o cenário econômico como bastante positivo, mas que ainda é cedo para comemorar a vitória e que não é provável um corte de juros no mês de março. Aqui no Brasil, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, instaurou um procedimento administrativo para apurar a eventual ação contra a concorrência no mercado bancário. A decisão é resultado de uma representação da Abranet, a Associação Brasileira de Internet, que tem travado uma disputa com grandes bancos sobre o parcelamento sem juros. Grandes bancos e a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, querem alterar o funcionamento do parcelado sem juros, com restrição nessa operação. Já os bancos digitais e a maioria das fintechs, junto com a Abranet, querem a continuidade dessa operação. E tem fusão à vista no setor da moda. O grupo Soma, que é dono de marcas como Farm, Hering e Maria Filó, negocia a união de negócios com a Arezzo, dona de várias marcas de calçados, como Schultz, Anacapri, além da própria Arezzo. A notícia fez disparar o preço das ações das duas empresas. Soma sobe mais de 17% e a Arezzo ganha quase 13%. As duas empresas confirmaram as conversas, mas ainda não há um compromisso formal assinado. A intenção é que Alexandre Birman, fundador da Arezzo, seja o CEO da nova empresa e Roberto Jatay, fundador da Animale, fica à frente da unidade de vestuário dessa nova companhia. O CNN Mercado volta amanhã às 8h55 e daqui a pouco você acompanha aqui na CNN o resultado da decisão do Banco Central Brasileiro. Agora é hora do Arena com o Leandro Magalhães. Boa tarde.